E aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal, hoje estamos aqui na cidade Estamos aqui na cidade galera, e a gente vai aqui, o trabalho hoje é aterrando aqui essa sapata né A terra finalizada, e a terra foi aterrada mais do que a metade Você que está chegando é deixando o like, porque mais parte do nosso dia a dia, mais um vídeo Olha a sapateira aí, vamos embora Isso aí, estamos por cá Olha a grama aqui, como já subiu Aqui tem que entrar na área, ó Falta... Falta três cômodos ainda para terminar É, tem que finalizar O aterro está aqui ó, está longe para tu jogar Está longe Está longe mesmo Tem que ter o carro de mão Acho que está O carro está quebrado Tem que comprar no carrinho Aqui está muito longe O aterro está longe galera Vai ter que puxar na enxada Pera aí pessoal, a perda está muito longe Tem que puxar aqui na enxada para ficar mais perto Ficar mais perto Ficar mais perto Vamos ser o carro de mão O carro de mão está quebrado E a luta é essa no nosso dia a dia Acho que essa terra vai dar para um cômodo desse A luta galera É isso aí galera, deixando aquele like Não esqueça de compartilhar o vídeo Vamos por cá Diretamente do Engar Engar na Paraíba Logo mais só para derreter Tudo aterrado Já foi aterrado aqui ó Já deu uma chuvinha Já socou bastante Ó E aí, dá? É longe né? Puxa a massa para cá O aterro vai dar certo É isso aí galera Tá complicado aqui Colocar esse aterro para dentro Ficou distante da sapato Mas a gente vai conseguir Tá difícil Meio complicado aqui galera Vou puxar a terra para ficar mais perto Temos aqui ó Caramba Caramba Tem bastante a terra aqui O que é isso? A máquina jogou por aqui por cima Jogou por cima do muro Jogou por cima do muro Esse aterro Vocês podem ver ó Tentamos por aqui Tentamos por cá Galera Isso aí Vamos para cima Dar um jeito Dar um jeito aqui De aproximar mais o aterro Para jogar para dentro da sapata Isso aí Vamos embora E aí, deu certo agora? Ficou melhor Ficou mais perto Para ele jogar Meu Deus foi certo hein Ficou certo aqui Acabou É uma luta do dia a dia galera Daqui a pouco aí Daqui a pouco aí Vamos mostrar Se consegue a terra pelo menos aquele né Pelo menos aquele Comandante aqui Falta pouco É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Eu tô jogando aqui Isso aí pessoal Vou mostrar para ele como é que joga direitinho aí Isso aí pessoal Não cansa muito Tá assim galera Estão jogando aqui dessa distância É o cara é bom mesmo E aí pessoal Quanto falta aqui ainda para a terra Olha Esse cômodo aqui ó A sala ali pessoal Muito grande Vai errar muito aterro Pessoal Pessoal hoje eu vou ver se eu deixo para esse A área de serviço aqui ó Aterrado né É fácil não É fácil não porque o carro de mão quebrou pessoal Aí que estamos aqui Só com a pá Mas amanhã pessoal Vou ver se eu Provenencio aqui um carro de mão Para ficar mais fácil Aí ó É luta viu Isso aí meu povo Daqui a pouco Eu vou estar mostrando para vocês aí Se a gente conseguiu aterrar Esse cômodo ali né Porque toda É impossível Lembrando pessoal Que tem que aterrar esse quintal aqui também ó Tem que ficar até nessa altura aí ó Da sapato Pra pegar muito aterro Mas vamos adiantar primeiro aqui a casa né pessoal É isso aí pessoal Deixa o seu like aí Você que está chegando agora Se inscreve no canal Que ela está nos ajudando Daqui a pouco a gente está mostrando mais É isso aí galera Agora é um ajudando o outro aqui ó Agora é a vez dele Vai puxar mais perto E vamos embora Já 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 né Lembrando que esse Tem que tirar esse capinho aqui ó Pode não Ir junto com o piso não né Pode não baixar né Para não baixar o piso depois Tem que Tem que tirar esses Essa grama Que veio junto com aterro Então aí também pode não ali ó Aqui galera ó Aterro tem que ir limpo Senão depois dá prejuízo no piso da casa Vou até aqui ver se Vou pegar a grama aqui que caiu galera ó Pode não ficar isso aqui não Depois eu piso abaixo Acho que é bom tirar Pra ficar só a terra Aí galera tem muito Cuida para as rupturas no piso mais E tampa o carro Uma areia branca Estão usando aqui na obra Uma areia branca Estão usando aqui na obra Linguar Onde está sendo construído Na casa dele lá No Joapso Pontes Joapso Pontes E já estamos Com a sapata Praticamente pronta A luta agora é Finalizar aqui O aterro Para Para levantar Começar a levantar a casa né E a gente vai mostrar para vocês O passo a passo Olha galera Ó Ferro grosso aqui ó Sapata bem Bem registrado né Sapata Sapata muito boa mesmo E aí A perda E aí A perda A perda muito grosso a estrutura aqui, viu? Arrocha aí Tá com dificuldade por causa que tá um pouco longe mas a gente vai arrumar um carro de mão pra resolver o caso resolver o caso, né? A luta não para, vamos embora, menino Terraça, sapato, gabarito e quintal também, viu? Pra ficar no nível lá da rua Como o terreno aqui é baixo Sapato pegou um pouco alto Tem que ficar no nível da rua e das outras casas lá Vai ficar tudo Ok E a gente vai fazer o passo a passo pra vocês, beleza? É isso aí, galera Aqui é mais um dia de trabalho Dessa vez aqui Aterrando aqui a sapata Daqui a pouco eu vou mostrar se já aterrou aí ou não? Daqui a pouco a gente vai mostrar o final pra vocês, beleza? Show! E aí, galera? Olha aí Já tá praticamente cheio aqui, ó Rocha! Finalizando mais um cômodo aqui E amanhã vai ser com o carro de morre A gente vai ter Encher aqueles da liga, galera Essa parte aí é o que? A área de serviço? É Não é aquela não? A outra grande? Não Essa aqui é a área de serviço E ali é a cozinha Show de bola Uma casinha reservada de serviço Muito bom Estamos por cá, estamos na luta Tem que puxar mais terra aí, né? Tá... Puxando na enxada pra jogar Porque ficou destaque Como vocês podem Estar praticamente cheio A luta não para Embora Agora sim Agora sim Agora já está Cheio aqui Esse cômodo Só espalhar Esse é o carro de mar A gente deu um jeito aqui E conseguiu encher mais um cômodo Aqui na casa dele Aqui na sapata Deve fazer a construção O levantamento da casa E eu vou estar registrando aí para vocês E eu também pingar Paraíba É isso aí Aí falta Esse cômodo aqui Que é a cozinha Sala lá É sala do meu lá Sala Sala Esse é o vídeo de hoje Finalizando aqui galera Não esqueça de deixar o like Mais um vídeo do nosso dia a dia Nossa luta É isso aí Deixa aquele like E até o próximo vídeo aí Deus quiser Não é isso Não é isso aí E assim ficou pronto.